Tudo bem? Seja bem-vindo à sala da direção do concurso virtual. Aqui trabalhamos eu, o Rodrigo Menezes e o professor Alexandre Prada. Eu queria dar uma informação bem legal para vocês. Hoje, às 19h30, nós teremos duas aulas ao vivo. Uma aula de Direito Administrativo, na realidade de Lei 8.112, e outra aula de Administração Financeira e Orçamentária. Direito Administrativo com Alexandre Prado e Administração Financeira e Orçamentária com o professor Roberto Shapiro. Deixa eu mostrar como é simples acessar essa aula. Chegando aqui no concurso virtual, nós temos vários banners, mas basta você digitar. Deixa eu até colocar os meus óculos, porque eu não consigo enxergar mais nada. Se você colocar concursovirtual.com.br barra ao vivo, você vai chegar nesta aula, nessa sala. Na realidade, é esse ambiente para acessar a aula ao vivo. Se você for cadastrado, sou cadastrado. Caso contrário, quero me cadastrar. É muito simples. Nome, e-mail, senha, telefone. Sou cadastrado, vem aqui. Ok. Bota lá. Joia. Você já vai ser direcionado para a aula ao vivo. Um detalhe importante. Depois, na hora que você chegar, você já clica aqui em compartilha e concorra prêmios para convidar os seus amigos para assistirem a essa aula. E se nós chegarmos a pelo menos 300 compartilhamentos, eu tenho vários prêmios para vocês. Ok? Então, vai para ele um pouquinho que eu vou dar o último aviso. Só para lembrar, hoje é 19h30. Das 19h30 às 21h30, duas aulas. Lei 8.112 com Alexandre Prado e também Administração Financeira e Orçamentária com Roberto Shapiro. O que eu estou fazendo com esses dois dados aqui? Você vai entender por quê. Dá um foco aqui. O que está escrito aqui? Concurso público. Concurso público, como o William Douglas sempre disse, você faz até passar e não para passar. Então, às vezes, você tenta e não consegue. Não consegue. Outras vezes, você erra. Aí, se durar mais de três vezes, eu vou editar esse vídeo. Ok? E, de repente, você vai e... Conseguiu. Ok? Então, tenha perseverança. Não insista, mas persista. O concurso virtual, desde 2009, está aqui te ajudando. Está aqui ajudando. Já ajudou milhares de concurseiros de todo o Brasil a atingirem seus objetivos. E eu tenho certeza absoluta que nós podemos ser a sua única ferramenta. Nem a ferramenta principal, nem a ferramenta principal, mas a sua única ferramenta para você conseguir encurtar o caminho entre a preparação e a sua tão sonhada vaga no serviço público. Ok? Então, 19h30, acesse concursovirtual.com.br barra ao vivo, que você vai ter uma aula gratuita, ao vivo, online, inteiramente grátis. Claro, gratuito só podia ser inteiramente grátis, com Alexandre Prado, de Lei 8.112, e Administração Financeira Orçamentária, com Roberto Shapiro. Serve para todos os concursos, claro, todos os concursos, que essas duas matérias caem. Mas, especialmente, para o concurso do DPU e DPEM. Ok? Um grande abraço. A gente se vê na aula ao vivo.